Vamos lá, pessoal. Aulinha bem rápida aqui sobre administração indireta, apenas uma introdução para depois a gente poder falar de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, etc. Então, só uma introduçãozinha rápida aqui, tá bom, para a gente poder entrar no assunto e aprofundar direitinho depois. Certo, administração indireta. Vamos só relembrar aqui rapidamente que a administração direta é o que a gente chama de medo, né? Município, Estado, Distrito Federal e União. E a administração indireta a gente pode trabalhar a partir da sigla FASE. Fundações Públicas, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, tá bom? Lembrando, pessoal, que cada uma dessas pessoas jurídicas, cada município, cada Estado-membro, Distrito Federal, a União e cada uma dessas entidades de administração indireta vão ser feitos de vários órgãos, tá bom? Então, cada pessoa jurídica dessa pode ter e, via de regra, vai ter diversos órgãos, tá certo? E aí a gente aproveita e lembra aquela dicasinha com relação às técnicas administrativas, né? Desconcentração igual a criação de órgãos e descentralização, criação de entidades, tá bom? Então a gente faz só essa retomadazinha rápida aqui, esse lembrete rápido aqui, tá ok? Certo, ainda sobre administração indireta. Eu já disse a vocês que a administração indireta, a FASE, né? São as pessoas jurídicas criadas pelo medo, são as pessoas jurídicas que são criadas pela administração direta, tá bom? E essas pessoas jurídicas, eu também já comentei, que são as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá bom? Lembrando que as pessoas jurídicas criadas pela administração direta podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado. Enquanto o medo, município, estado, Distrito Federal e União, são pessoas jurídicas de direito público interno, as pessoas jurídicas que o medo cria, que a administração direta cria, podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Nesse esquemazinho rápido aqui, são pessoas jurídicas de direito público, as fundações públicas de direito público, que também são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, as próprias autarquias, tá certo? E se eu já puder antecipar pra você uma dicasinha de estudo, foca em autarquia, se você só pudesse entender uma dessas pessoas jurídicas, eu diria, pois aprenda e entenda a autarquia. E nas pessoas jurídicas de direito privado, nós temos as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A gente vai ver a diferença de uma pra outra em breve. Pablo, existem outras? Existem sim, nós temos as associações públicas, nós temos as fundações públicas de direito privado, que são equivalentes às empresas públicas, né? Podem ser consideradas correlatas. Nós temos as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial. Tá, a gente vai ver isso tudo no futuro, a gente vai ter a oportunidade de tá gravando vídeo e tá entendendo, aprendendo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Sobre cada uma dessas pessoas. Mas, por enquanto, vamos focar na autarquia, que é a pessoa jurídica de direito público da administração indireta padrão, ela é o tipo padrão, tá certo? E nas pessoas jurídicas de direito privado, aí é importante a gente entender tanto a empresa pública quanto a sociedade economia mista. Ainda sobre essas pessoas jurídicas de direito público e privado, vale lembrar que a iniciativa da lei criadora dessas entidades é do chefe do poder que decidir pela criação. E presta atenção no que eu coloquei aqui, eu não falei chefe do poder executivo, eu falei chefe do poder. Então é perfeitamente possível que o poder legislativo, que o poder judiciário cria e institua uma dessas pessoas jurídicas de administração indireta. Muito embora quem faça isso, na maior parte das vezes, seja realmente o poder executivo. Vale lembrar também que as pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei. Então, a lei nasceu, a pessoa jurídica nasceu também. Ela já nasce junto com a lei, tá bom? E as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, elas são autorizadas por lei. Então, vem a lei autorizadora, mas a pessoa jurídica só vai nascer, de fato, com o seu registro nos órgãos competentes. Então, no cartório, na junta comercial, vai depender muito também da finalidade dessa pessoa jurídica, de que atividade essa pessoa jurídica vai desempenhar, tá bom? Então é isso, só uma introduçãozinha rápida aqui sobre a administração indireta. Lembrando, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, aproveite e ative o sininho aí com todas as notificações e deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui pro vídeo. Vou ficando por aqui, beijo no coração e até a próxima. E aí E aí E aí E aí